Bem, como eu não conheço ali o Tobogã, é a hora que eu cheguei para dar... Fala galera! Fala galera! Está começando mais uma aventura e hoje estamos na aldeia de Xertelo. Vamos fazer os sete lagos do Xertelo, as sete lagoas, também conhecido como sete lagos verdes. Aproveitar que hoje está sol, né? Com certeza, porque lá é muito bonito. E nós vamos fazer isso em 10 quilômetros. É uma caminhada de 10 quilômetros. É 10 quilômetros de volta, é um circuito circular até o poço e voltar aqui para o aldeia de Xertelo dá mais ou menos 10 quilômetros de alguma coisa. Isso, e olha como essa paisagem aqui no início já é espetacular. Me diz o que vocês acham. Vocês acham que essa paisagem é bonita ou não é? Escreve aqui nos comentários. Eu não estou me sentindo muito bem hoje, então, olha como que está o Léo. Só sobra para mim tudo. Isso é normal, é que nos outros vídeos eu devolvo para ela a mochila. É, ele tem que fazer o sacrifício, né? Para a gente conseguir vir para esses lugares maravilhosos, já que eu não estou muito bem hoje. Então é isso. Vamos lá, será que eu consigo fazer essa trilha toda? E como não estamos mais no inverno, hoje vai ter movimento de gente. É. Obviamente lá o lago vai ter muitas pessoas, porque o chassonamento aqui na aldeia já está repleto de carro. Tem muitos carros já, e pelo caminho também. O bom é que no inverno a gente curtiu bastante, solitariamente. E agora vamos andar com a galera. É isso. Mas será que a gente consegue chegar lá? Aliás, será que eu consigo chegar lá? Vamos ver. Vou me esforçar ao máximo aí para conseguir chegar. Mas não estou me sentindo muito bem não. Ali em cima tem um mirante, né? Um miradouro. E o fojo do lobo para cá. E ele está muito bem conservado. Aqui. Aqui. Ó, tem aquelas caixinhas que é de abelha. Olha, como isso aqui é bonito. Que coisa linda. A gente nunca fez esse trilho aqui. Mas a gente fez muitos outros. E já dá para ver que a plantação está diferente. Olha como é diferente. A gente veio aqui no inverno. Não exatamente nesse ponto, mas aqui no Gerês. A gente veio também no outono. Nós fomos no Poço Azul. Nós fomos também em Pincãs. Então, olha como isso aqui está diferente daquela época, né? Agora é a primavera. O sol já está bastante forte. E nós temos tudo aquilo ali na frente para caminhar. E muito mais. Eu já estou melhorando. Já estou até aqui, ó. Com a mochila nas costas, de volta. Né? Como vocês já estão vendo. Então, acho que agora vai dar para dar um gás. Até os lagos. Para eu dar um tibum. Porque estou precisando. E vier aqui fazer essa tia aqui para os lagos, eu aconselho a trazer um almoço, sei lá, uma salada, um lanche para você fazer quando chegar lá. Porque anda bem. O caminho aqui é íngme. Um pouquinho íngme, não é subidinho. Mas não é muito difícil, não. Pelo menos até agora. Sim, mas em dias do sol também traga bastante água. Sim, é verdade. A água é muito importante. A gente só trouxe duas garrafas e eu acho que vou ficar sem. Mas aconselho a trazer bastante água. É, pelo menos um litro e meio, hein? Olha as nossas amiguinhas. Ela está tudo olhando elas. Ih, tem um touro ali. Aqui no caminho encontramos uma mariola. Se você ver isso nas trilhas, nunca derrube. Não derrube as mariolas, hein? Porque isso aqui é marcações para os pastores se localizar. E para nós caminhantes também. E para os caminhantes também, né? Então significa que a gente está no caminho certo. Para algum lugar. Já percorremos 4,1 km. Estamos a 1,20 km caminhando. Agora vai ser só descido até o poço. Assim espero. Pelo que eu vejo aqui, pelo caminho, né? Para descer, todo santo ajuda. Então vai ser mais rápido. Estamos chegando agora perto aqui de uma produção de mel, né? Apicultura. Logo aqui em frente. E é, são várias caixinhas. Tem várias caixinhas ali. Tinha uma perdida lá perto do miradouro. E aqui, se eu não me engano, aqui no Gereza, aqui é cultivo de mel, acho que é o zeda, se eu não me engano. Não é isso? Acho que é o zeda. Isso aí. São umas plantinhas que tem aqui na região. O Léo foi ali buscar o lixo, que a gente está recolhendo os lixos aí dos caminhos, né? Porque agora vai ter muita gente caminhando por aqui e com mais gente, mais lixo. Então, a gente está fazendo a nossa parte, que é recolhendo aquilo que a gente vê por aí, né? De lixo. Aí, ó. Deve ter voado os caminhões aí dos apicultores. Parece. É, pode ser, mas já tem bastante tempo que está por aí, pelos vistos. Então, ó. Se vocês encontrarem lixo no caminho, façam como nós. Tire aí da trilha, leve. Leve embora com você. Ali embaixo, ó, já tem uma aguinha descendo. Significa que a gente está bem pertinho. Significa também que eu consegui, né? Mesmo passando mal no início da trilha, agora eu estou melhor. Mesmo passando mal, eu consegui fazer. E é isso. A vida é sobre isso. É sobre encarar desafios. E superar os seus próprios limites. Já chegamos aqui no primeiro lago. Vamos fazer uma pausa ali para dar uma refrescada e depois continuar o caminho. É isso aí. Vamos embora. É o melhor de todos. O problema é que eu não alcanço. Obrigado, senhor. Obrigada, Deus. Por esse paraíso. Ai, essa aqui está boa, hein? E aí, amor, aprovou essa água, hein? Nossa, isso aqui é boa. Olha a cor da água. É. E essa aqui está quentinha, hein? É, está tipo o quanto é do homem. Eu achei mais quente. Aqui está melhor. Vai ser o futebol sol também. Acho que não. Acho que lá estava mais quente. Vamos para a próxima agora? Vamos. Vamos para o próximo poço. Já fizemos o nosso primeiro mergulho. Agora vamos continuar aqui a caminhada. Porque como diz já o nome do trilho, que é o trilho dos sete lagos, devem faltar ainda mais seis para a gente mergulhar. É isso aí. Então bora com a gente para ir para o próximo lago. E isso aqui é uma natureza incrível aqui em Gerejo. Essa parte do Gerejo a gente nunca caminhou. E parece que a gente está bem mais próximo das montanhas por aqui, por essa região. É verdade. Mais próximo do pico das montanhas. E ali embaixo estão os sete lagos. Aí dá para ver que tem uma galerinha ali embaixo, ali no poço. E é para lá que a gente vai. Tem gente que é preguiçosa, né? E vai de moto. É isso. Não sabe apreciar realmente a natureza. Tem que ir de moto até aqui. E aí, vamos lá um tibu, amor? Lógico, vamos embora. Vamos fazer uma queda ali. E olha toda a água. Toda vez que a gente vem no Gerejo, a gente volta impressionado com toda a beleza. É verdade. É muita beleza. Muita coisa. É, essa não foi boa. 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 Está tudo ralado. E aí, amor, como foi a sua escorrega? Bem, como eu não conheço ali o Tobogã, a hora que eu cheguei perto da água, tinha uma pedra. Me ralei tudo. Está aí, ó. Uh, ralou mesmo. É uma ralada básica, mas está tudo tranquilo. A água está boa, a temperatura está boa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E essa foi a aventura de hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!